Você vai pegar o AWP ou não pega o AWP? Hum, pega, velho. Dez viva, pô, dá pra você... Eu vou me arrepender de ter pegado o AWP, né? E essa tá tudo, hein, tropa? Eita! Tá na pele, fi, faz conta. Salve, salve, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, nessa partida eu tava indo com o meu parceiro Smoke. Mano, resolvi pegar a WM. Eu falei, velho, não, na verdade eu não resolvi. Minto. Mano, eu falei assim, caraca, vou me arrepender de pegar essa WM. Aí, mano, não foi isso que aconteceu. Pode ter certeza que não foi isso que aconteceu. Confere no vídeo aí, deixa um mega like. Depois dessa partida, até pensa aí pros campeonatos. Eu quero a sugestão de vocês. Eu quero que vocês comentem como que eu tô jogando, se eu tô jogando bem, se eu jogava melhor. É lógico que eu jogava melhor antes, mas eu tô voltando e vocês vão conferir essa evolução se vocês assistirem todos os vídeos, todos os dias aqui no canal, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, segue no Insta, segue no Twitter e... Valeu, falou e fui! Bora... Ah, é pra não sair do greve, né? Vamos lá, tropa. Bora, vai, hein? Surtei, galera. Dei um leve surto aqui rapidinho, foi mal. Caiu assim ali, ó. Tá vendo, na aberta? Na aberta, lá da escola. Paraquedas, viu? Tá vendo, não é na aberta. Teve uma arma de nova distância aqui, velho. Buguei render, mas derrubei. Tá vendo? Matou todo mundo? Matou todo mundo? Matou pra matar, não sei onde que tá. Outro deu pinote, isso que é amigo. Tofu 3 e K2, quer dizer, K3 e K3 e K3, K2 que é o outro. Vou jogar esses padrão pra eu ver, mano. Não, faz isso, é o caminho sem volta. Pra hangar, bora? Vou ficar diferente. Tem um padrão ali também na ponte, ó. Tô com K2. Eu coleto 3 e K2. Ih! Tá aqui ali na frente, sentido 330. Agora dá a moça. Derrubou? Não. Bom tiro, né, safado? De gato de K2. Matou? Matou. Vamos lá pra tenda militar e divina. Depois a gente sobe o pique e assim, consequentemente, vai. Eu parado no bailão. Hoje que dia? Hoje é exatamente quarta-feira, tropa. Dia de você... Mano, enquanto vocês estão em 2020, eu tô em 2030, velho. Vocês não tão ligados. Por quê? Tô avançado na humanidade, velho. Eu tô, tipo... Pô, a mente é muito aberta, velho. Tu tem mente aberta ou mente fechada, Smoke? Eu? É. Ó o carro. Sei lá, mano. Não tô de ouvir a minha opinião, não. Eita! Vai se me ferra, mano. SVD, mano. Você só deu um puxadão. Nossa senhora! Derrubou, Crash? Não. Mano! Zé, trilhões de carros, pô, mano. Você matou primeiro. Aham. Boa. Confesso, me apaixonei. Me desculpa, pai. Me desculpa, boy. Tá, manjão. Trapinha, valeu. Deixa o mega like aí. Fazer um... Tá, eu vou. Obrigado. Muito obrigado. Esse cara tava um ruchador bom assim, né, mano? Pegou o carro, falou... Caraca. Esse BD tá brabando pra puxar que esse milho é branco, né, mano? Igual o povo faz. Aham. Atire a raça pra cima, não sei lá como quem ele fala. O milho da branca sim. É só um tiro de 1-9-8. Nossa, você bateu lá do outro lado, mano. Tô, 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 bonitassos. Morrer de capa é mentira. Você viu o cara ali na Positiva esperando eu? Aham. O cara tá achando que eu sou o quê, né? Aham. O outro na direção celeiro, você viu? Esperar lá não sei, né? Não tem problema de dor de cabeça pra eu voltar. É. Meu Deus, por favor, rapaz. Dá uma de louco e pega a ponte. Não, eu vou ficar aqui, mano. Dá uma de louco, Cassio. Essa parte já vai fazer falta aí, mano. Ficaremos aqui. Esperar, mano. Você sabe fazer aquela parada com a SVD? Que eu acho que é seu... Com essa bolinha branca aí, tipo assim, que os cara faz? Qual? Ah, sei lá, mano. Tipo, eles não puxam o zoom da... Com essa bola branca aí, sei ou não. Reddote, acho que é. Não, não é Reddote, não. Só dá um tiro, mano. Pum. Não, com a mira branca. É com essa bolinha. Aquele antigo bug, lembra do bug? Acabou o bug, os cara fez outro bug. Você vai ver bem assim, né? Atirava. Tá ligado. Você tava conseguindo fazer? Mano, eu fazia, mas é muito com empenho, mano. Até matar o cara, ela começa a mais subir no capo. One drop. Não sei se eu vou. Vou. Vou porque eu sou teimoso, tropinha. Você morre aqui é mentira. Ah, não vou pegar o pé agora. Vou, pego. Você vai pegar o up ou não pega o up? Pega, velho. 10 viva, pô. Dá pra você me tacar o up. Eu vou me arrepender de ter pegado up, mas bora. Ué, a up só comigo. Isso é o Oscar. In skin. Que erro. Nossa. Nossa. Que erro. Filipe aí. Não, beleza. Vem cá. Tamo junto, é nóis. Clipa aí, pai. Meio tranquilo, pai. Tá bom ou quer mais, Mookie? Nossa, mano. Que eu sei falar, mano. Cara de caça. Vai que ele pegar aquele carro seu depois. Me desculpa, pai. Olha, acho que tem cara de sua esquerda. Direito, no caso. Olha, aqui, esquerda, esquerda, direita. Aqui, esquerda. Tem um gelo preto aí na sua esquerda. Ah, mano. Costa agora, mano, cara. Não, é carro preto. Ai, cara lá em cima. Nossa, esse negócio é bravo. Ai, cara. 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 Tá bom, não. Ai. Não acredito não, velho Respeita Não creio nisso não, não dá não Esquece Boa, mano Caraca, mano Não passava um vento aqui agora, mano Caraca, jogou muito, velho É o Neymar, o Neymar virou CR7, rapaziada Ele não pode pegar coisa, mas eu vou... Pode dar o gaso aqui pra você agora Ai, ai Fecha pros caras aí Arroz e feijão Nossa Acho que é a pistolinha Tem outro de adapta que a gente já sentasse, viu Que isso, que isso, que aí Caraca, passou aqui, eu queria Não, mano Caraca, vou morrer pro cara lá do outro lado Tá Morrer pro gás, sério Ai, 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 ai Mano, depois dessa, ó Eu falo mais nada Que isso, cara Eu quero ver o Neymar no chat agora Cadê o Neymar, cadê o Neymar, cadê o Neymar, cadê? Cadê o CR7, rapaziada? Cadê o CR7? Galera, ó Nossa, ficou muito bravo, velho Que um prazer que tá acercado, mano, tá ligado? Aham Cê é louco pra ganhar não, mano Caraca, tropinha, mano Deixa o like aí, família Merece, mano Caraca, velho A gente tá voltando, respeita, família Tamo junto, deixa o mega like que isso merece E é nóis